Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, de atualizado para vocês, então, metralho de like para fortalecer. E olha isso, nós temos skin nova do Peixoto, é o Peixoto Pool. Tá aí vindo para a loja skin do Peixoto Pool. Cara, só vem a skin. Cadê a picareta? Não veio? Aqui só a skin, tá? Mas bem da hora. É o Peixoto, com a roupa do Deadpool, tá por 1.500 V-Bucks. E aqui a mochila, é uma temática de Halloween, né? Beleza, tá aí vindo para a loja por 1.500. E aqui nós temos o Deadpool também retornando, tá? Por 2.000 V-Bucks. Esse Deadpool com a temática mais de, sei lá, de desenho, de anime, alguma coisa assim. Aqui tem ele sem a máscara e aqui ele com a flecha na cabeça, bem da hora. Aqui a mochila dele tem estilos adicionais? Não, mas tem efeito de partida. Aqui a picareta dupla, gesto, ok? E nosso envelopamento dele é bem da hora. Tá por 2.000 pacotão. Aqui o asa delta dele por 1.800 V-Bucks. Então balão. E aqui também tem o instrumento dele por 1.000 V-Bucks. Na parte de baixo, o motoqueiro fantasma. Gente, ontem eu não consegui atualizar a loja com vocês. Vou inventar de limpar meu PC aqui. Aí resetou a build, alguma coisa assim. Eu tive que levar para arrumar. Mas já deu certo, estamos aqui com o motoqueiro fantasma por 2.600. Aqui o asa delta dele é bem da hora, que é a motona do motoqueiro. A picareta, como é que chama? As correntes dele. E a mochila também é da hora. Tem o envelopamento aqui. Cara, esse envelope, todo o motoqueiro aqui é top, mano. Todos os itens dele aí eu acho bem da hora. A skin dele é separada por 1.500, a picareta. O asa delta é um pouco puxado, né? Por 1.200, ok? E o envelopamento. Aqui na parte de baixo, a 11 permanece. Assim como o Demorgon. E eu vi que ontem, na verdade, retornou o Billy. Mano, por que era só não ter tirado, né? Ele estava na loja esses dias, já voltou. Era só não ter tirado. Mas tudo bem. Se não tira, o pessoal também reclama, né? Porque fica muito tempo na loja. É um skin que eu acho que tem que vir direto, porque é muito top. Eu tenho ela na minha conta. Aqui é porque eu estou em outra conta, mas eu comprei ela. Está bem da hora. Aqui nós temos o gesto dele, que é o carrinho, fim do mundo. Fim de jogo, no caso. E aqui o envelopamento. A picareta dele é da hora também. Aqui na parte de baixo, bastante skin de Halloween, hein? Continua na loja. Aqui Yoni. Eu não sei se ela veio ontem, mas esse gesto aqui é bem da hora, tá? Esse aqui só vem no Halloween, eu já falo para vocês. Às vezes vem aleatório, mas é bem assim. Aleatório mesmo. Ninguém sabe quando. Mas no Halloween ele está de volta. Aqui o pacotão do Corvo Crypta. Beleza. Está por R$ 2,200. Aqui os itens separados. Nó, esse pacote aqui também é top, hein? Que é o Corvo. A skin do Corvo é bem antiga essa skin. Assim como a devastação. Aqui a picareta, a asa delta, a capa. Tem os itens dele tudo aí. E está por R$ 3.000 V-Bucks. O Corvo separado já foi lendário. Está por R$ 2.000, assim como a devastação. E a picareta está por R$ 800. A asa delta por R$ 800 também. Beleza. A caveirinha permanece na loja. Aqui como Castor, Delírio. O Punk. Aqui na parte de baixo, as skins aqui do Venom. Todas elas. Estilo especial. Não sei se atualizou, mas nós temos Guarda Oceânica. Acho essa skin muito tryhard. Pode, eu não sei para vocês, mas eu acho, mano. Ela tem muito clean, cara. Só o pezão que é grande, né? Mas ela é muito clean. Aqui nós temos a Fira. Também retornando por R$ 1.500. A versão masculina por R$ 1.500 também. A picareta. Acho que a picareta serve para os dois aqui. Aqui na parte de baixo, atacante radiante por R$ 1.200. Acho uma skin muito básica por esse preço, tá? Não recomendo. Assim como a atacante brilhante, ela é básica, mas é aquilo, né? Skin feminina básica tryhard. Diz que masculina básica, eu já não curto. Essa aqui é bem da hora. Operação Snorkel. E o Hong Kong está ali também. Peixoto. Beleza. Peixoto está na loja. Bem da hora. Está a skin do Peixoto. E é o top, né? Esse aqui é o top, mano. Ele tem esses estilos aqui. Mas o mais tradicional é esse aqui. O mais da hora de todos os Peixoto. Ok. Aqui na parte de baixo, a concessionária. Beleza. Aqui na parte de baixo, nada mudou. Mas em destaque, nós temos o brabo Peixoto Pool. Quero saber a opinião de vocês. Já deixei aí nos comentários. Não esquece, se for comprar alguma coisa, usar a tag faísca. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu. E fui.